E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal estamos aqui no Minecraft sobrevivendo com o Lipão e vamos continuar aqui nossa série galera ó a milhão malandrão e olha só pessoal aonde que eu estou vocês sabem aonde que é isso eu acho que sim né porque ali vocês estão vendo a passarela e tal eu tô no último andar aqui do meu castelo leque olha só que gigante que é véi dá pra ver que grande parte do mundo aqui dá pra ver até umas casas lá no fundo que eu tinha feito e galera sabe quando eu dei pensando ó eu posso quebrar aqui eita porra deixa eu quebrar aqui ó tipo o teto mesmo da casa tá ligado deixa eu ver se eu tô com vidro aqui porra tô sem vidro mas galera aqui uma boa ideia ó de eu tá colocando blocos de vidro aqui em cima tá ligado aí vai ficar ó chique 10 malandrão e aqui sabe o que eu vou fazer? deixa eu ver se eu consigo fazer escada mano ah já tô com escada aqui ó ii leque já veio prevenido pra guerra haha what the fuck man eu já coloco uma escada aqui ó vocês já vão ver o que eu vou fazer ó eu consigo subir no topo da nossa mansão véi olha só que louco véi ao ar livre ainda olha o perigo do garoto haha what the fuck man lá no fundão olha só dá pra ver bastante coisas pra lá eu ainda não explorei nada galera aquela região aqui tem bastante árvores olha só a plantação de árvores que eu fiz a cada momento que eu pego e tiro as árvores e planto de novo parece que nasce mais ainda tá ligado? isso é o bicho mesmo hein parceiro vamos fazer o seguinte galera ó deixa eu vir aqui deixa eu tampar já que eu não tenho vidro e vou deixar só isso daqui ó aí eu consigo subir aqui no telhado pra trocar umas telhas haha eita leque galera será que eu pulo pra lá já véi? olha só eu posso vir aqui e pular ali ó não sei se é uma boa escolha ó vou tá pulando aqui agora eu pulo aqui agora eu pulo aqui ó haha aí sim malandrão nem sabe o que eu vou fazer ó eu venho aqui na passarela sigo rapião eu fiz a piscina galera só pra fazer isso daqui tá ligado haha e véi deixa eu ver o que mais aqui ó essa parte eu preciso consertar também porque vocês estão ligados que acabou vindo um creeper amaldiçoado pra cá né aqui na minha região e acabou causando esse vandalismo aqui no nosso estábulo então é só vir aqui de boa e já pegar isso daqui e pessoal hoje nesse episódio eu tô com ideia de expandir um pouco mais lá da continuidade perto da nossa fazenda e lembra aquela região que eu mostrei pra vocês lá que tava livre que eu podia construir alguma coisa nova então eu acabei limpando muito mesmo aquela região e hoje eu vou apresentar lá pra vocês só que eu preciso esvaziar bastante aqui do meu baú tem muito item lixo aqui ó tipo isso 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 não vou precisar nem a pau deixa eu limpar tudo antes vou limpar tudo aí depois eu vou pegar só o que eu preciso beleza escada eu não vou precisar isso daqui eu vou tá deixando aqui terra isso vou pegar só comida então ó pego aqui batata assada deixa eu ver o que mais aí madeira também vou tá pegando ó isso aqui eu vou precisar e tocha também aí sim malandrão e também cercas eu vou precisar um monte de cerca galera e aqui tem terra deixa eu ver o que tem mais aqui aqui tem mais madeira que eu vou precisar também pra fazer mais cercas quer ver que eu vou precisar pegar mais madeira ali velho eu tô sem madeira o suficiente aqui mas sem problema já pego um pouco de porta aqui ó e GG galera vamos pegar um pouco de ferro também pra fazer alguns equipamentos e galera deixa eu ir lá então pra eu mostrar pra vocês tudo o que eu fiz lá eu limpei aquela região só calma lá tem que pegar um carvão né leque e as tochas ali pão cadê as tochas tá tudo no carvão fechei aqui e vamos partir então eu não sei como que eu faço pra alimentar um burro pô mano será que eu consigo montar num burro deixa eu fazer o teste numa mula aqui ó esse é o tal do mula deixa eu tentar abrir o inventário dela opa aqui o inventário não dá pra abrir o inventário da mula porra sei lá mano que doida que viagem é essa velho mais suave vou vir aqui então eu vou fazer até uma passagem ali na verdade eu já fiz pra colocar uma porta deixa eu vir aqui já pego uma portinha aqui de leve e vou colocar porque vocês viram que olha só o tanto de porco e de leitão que tem aqui na nossa fazenda ó tem porco pra caralho velho também tem bastante ovelhas então eu vou precisar é distribuir um pouco né velho porque aqui eu não consigo mais reproduzir aqui um pouco de porco porque tem muito em uma jaula só então aqui eu vou fazer uma aqui eu não vou fazer uma porta bem aqui ó vai ser nesse bloco aqui ó pra eu partir aqui pra outra parte olha isso daqui velho tudo limpo aqui vai dar pra fazer bastante coisas mesmo mesmo né aqui eu acho que eu vou fazer uma parte mais ao ar livre eu não vou deixar tão fechado igual eu fechei essa parte com muros e tal deixa eu fazer mais um esquema ó aqui eu preciso completar também ó beleza pessoal eu venho aqui e coloco uma porta de leve né essa parte aqui eu vou deixar um pouco mais baixa eu não vou tá deixando o plano igual essa parte de cima um bloco a mais aqui vai ficar como se fosse um degrau mesmo beleza e aqui galera eu vou fazer o seguinte eu vou fazer bastante é... cercas e vou tá fechando essa parte aqui eu vou tá então marcando aonde que eu vou fazer as construções e tal elaborar mais alguma coisa nesse episódio beleza então deixa eu colocar a craft table aqui e agora velho se prepara mano faça a cerca ali pão mas faça a cerca pô caralho mano porra só deu isso de cerca mano pô você é de zoeira comigo velho tá de zoeira deu dois packs de 64 cercas deixa eu ver se eu já consigo fazer alguma coisa eu acho que já vai dar então pessoal vamos aqui marcar então porra não dá pra fazer não dá pra colocar cerca em diagonal what the fuck mano eu jurava que dava pra colocar cerca em diagonal porra velho aí nos lasca tá ligado cerca vai ser feita como assim mesmo hum até dá ó em diagonal mas ela fica mais ou menos assim mas sem problemas vamos lá então completar aqui de boa aqui já vai ser em linha reta mesmo ó aqui vai ser começar em linha reta eu só vou marcar aqui bem certo pessoal é... pra ficar bem protegido essa parte né porque essa daqui eu acabei comprando tá ligado esse terreno na verdade eu acabei roubando esse terreno aqui ó aí sim e aqui eu vou deixar os porcos galera aqui do lado ó quer dizer aqui perto ó desta água tá ligado aqui eu vou continuar a fazenda só que vai ser digamos uma fazenda ao ar livre e ali vai ser uma parte mais fechada tirar esse bloco aqui ó beleza eu acho que eu posso completar até aqui deixa eu dar uma olhada aí eu posso seguir reto aqui mesmo ó eu acho que vai ter cerco o suficiente mesmo eu pensei que eu não ia conseguir fechar toda essa parte com essas madeiras que eu tinha mas pelo visto eu vou conseguir sim ó deixa eu fechar aqui de boa e aqui eu limpei aqui tinha bastante é... dramas e tal tinha algumas partes mais altas e eu acabei deixando tudo plano né já fica bem supinho e galera me falem me dão dicas aqui embaixo nos comentários é... no que que eu posso é construir a mais aqui no Minecraft beleza a última construção que eu fiz foi o... o farol lá na nossa floresta só que eu vou ficar alguns episódios sem ir pra lá beleza porque eu tava muito lá velho eu acho que eu fiquei o que uns 4 ou 5 episódios lá na floresta então eu quero um pouco de sossego galera eu venho aqui pra cidade eu vou ficar aqui um pouco jogando e relaxando campeões ok aqui eu acho que eu posso usar é... esse muro aqui como cerca mesmo né e aqui eu vou também fazer alguma um cercado ó aqui eu vou fazer o cercado também ó pros... pros porcos não conseguirem depois saírem né eu já fecho pra cá é... eu acho que vai faltar um pouco de cerca mas se faltar vai ser bem poucas mesmo e ok aqui eu acho que eu já posso seguir assim mesmo né isso aí eu já vou seguir assim ó já tá anoitecendo velho o tafuku comecei o episódio bem de dia e já tá anoitecendo beleza pessoal aqui pelo que eu vi então já tá tudo ó o nosso terreno aqui vai ser então umas construções mais rústicas e tal quer dizer algumas jaulas né de animais e o que falta aqui pra mim é tá colocando tocha iluminar então eu vou aproveitar que tá de noite porra mano vocês vão ver aqui já tão fude... eu lascando aqui ó mas de boa deixa eu colocar aqui a craft table vou tá lançando ali mesmo ó deixa eu fazer um pouco de stick e vamos lançar aqui algumas tochas e depois eu vou ter que tirar essas pequenas montanhas que tem do lado senão mesmo assim os animais conseguem chegar até aqui né se eu deixar tipo essas esses blocos aqui perto mas isso daqui depois eu vou tá tirando tudo de boa tá deixando aqui não no chão aqui ó vamos tirar esses aqui ó vamos deixar no chão mesmo campeão porque isso daqui depois eu vou tirar tudo já tá spawnando o bicho ah não galera tô fazendo cagada aqui ó porque eu posso deixar no chão se eu posso deixar em cima da cerca ó tá ligado sempre eu me esqueço disso eu posso deixar as tochas sempre em cima das cercas e acaba economizando espaço e fica uma pegada até mais estilosa ó a cada bloco aqui eu já lanço um um pouco de de tocha aí vocês vão ver que vai ficar uma pegada bem iluminada e assim que amanhecer eu já vou construir aqui então um pouco de de jaula pros porcos eita campeão sai daqui o satanás sai daqui demônio ó ó olha o machadão aqui ó é dois tapas leque com meu machadão aqui ó beleza então essa aqui depois em off eu vou tirar pra gente não perder tanto tempo vocês podem ver que eu não consigo nem reproduzir mais os porcos lá e sobe eu pensei que não ia subir a noite isso daqui só que os bichos acabam subindo essa cerca eu não sei se foi uma boa escolha mas depois quem sabe eu posso fazer uma proteção a mais porra velho morre de zeraça depois eu posso fazer uma proteção a mais quem sabe beleza galera deixa eu terminar aqui a milhão opa coloquei aqui em cima quebra essa daqui já coloco mais essa daqui e uma aqui aqui eu espalho um monte também ó pra ficar tudo iluminado eu acho muito foda quando fica iluminado aqui as essas partes de noite ó e aqui falta só um pouco e aqui no meio vamos tá lançando também aqui perto do rio ó eu não vou tá tirando esse mini lago que tem aqui porque aqui eu vou fazer algumas algumas jaulas aqui perto e vai ficar um um visual muito louco aqui coloco umas tochas pra iluminar tudo ó rapaz olha só como que ficou só o lago iluminado olha papai coloco a tocha pra cá e agora só assassinar esse zumbi aqui ó já assassino ele de boa e vamos partir pessoal lá pro nosso castelo e vou dormir aqui não entra bicho né caceta velho ó entra bicho ali sim ó zumbi coisa e tal e suave pessoal então vou fazer o seguinte vamos lá dormir e assim que amanhecer eu já começo então construindo ali as jaulas e eu preciso fazer mais cerca porque eu usei toda a cerca só pra fazer a marcação né pô mano olha só eu tenho que arrumar também essa minha plantação ó eu acabei tirando todos os recursos que eu tinha e eu me esqueci de plantar na verdade tive preguiça de plantar cê é louco ele pô porque não plantou as plantinhas meu filho beleza não plantei já vou vazar aqui mais rapidão isso daqui depois eu vou tirar também porque aqui tava os pitbull pra quem não sabe no vídeo passado eu fiz a criação de pitbull e acabei então trazendo todos os pitbull que tavam aqui levei tudo lá na fazenda pra deixar tudo junto vamos subir então olha só uma cama bem no meio aqui ó nossa meu castelo pessoal tá bem vazio ainda não tem praticamente nada deixa eu só mostrar aqui um andar pra vocês ó vamos vir aqui olha isso daqui ó tá tudo vazio por enquanto eu não faço a mínima ideia o que que eu posso tá colocando aqui no meio tá ligado ó mas tá tá bonitinho mano pelo menos em tocha pô caralho tô acho que mais tem aqui porque quando eu vim aqui pra essa região quando eu construí tudo isso tava spawnando muito mob aí eu tive que pegar e acabar colocando bastante tochas beleza deixa eu ver aqui cadê a craft table tá aqui ó deixa eu ver se eu consigo fazer mais cercas deixa eu fazer mais aqui beleza nossa velho agora deu madeira aqui pra caralho mesmo fiz bastante stick e agora eu já vou mandar aqui um monte de tochas e vamos quer dizer tochas não um monte de cerca e vamos ver se eu vou conseguir então fazer aquelas mini jaulas lá depois eu pego mais eu pego mais madeira lá no fundão e as mulas tão que tão velho ó nem vi caralho velho o esqueleto tá com arco encantado pô mano tá usando minha sala do encantamento ali né sua desgraça sai satanás porra mano será que ele usou a minha sala do encantamento ou dropei alguma coisa ou dropei nada podia vir aquele arco e flecha né ó pô mano olha isso daqui ó olha isso tentei ficar full diamante aqui só me lasquei velho aí os bichos começam a lançar as flechas pá bom galera vamos vir aqui então eu tô bem doido pra construir alguma coisa naquela parte que tá mais livre olha só como que ficou eu achei que ficou louco aí essa parte tá mais fechada tá ligado e aquela parte vai ficar um pouco mais aberta eu não quis fazer tudo igual a não ser galera me fala aqui embaixo nos comentários as vezes se vocês quiserem eu posso fechar também com o muro tá ligado dar continuidade ali deixar o negócio tudo fechado nem que eu deixe essas cercas aqui que eu fiz mas pelo menos complete com o muro tá ligado pra ficar o negócio mais mais fechado então deixa eu partir aqui eu vou tá deixando aqui aqui eu vou tá colocando então os porcos aqui eu vou fazer muito mas é leitão vou fazer uma criação de leitão vocês não tem noção fazer uma criação de porco que vai ser gigantesca vai pegar toda essa região aqui do lago e os porcão vai conseguir até tomar um banho tá ligado a gente vai partir mais ou menos aqui beleza vai ser perto desse lago aqui vai ser até aqui no final beleza até no final e aqui vai ser só os bichos então que eu vou tá lançando aqui eu acho será que coloco só porco aqui ou eu acabo ou acabo dividindo um pouco será que eu divido aqui metade um bicho e metade outro não eu vou deixar só porco aqui galera só porco mesmo deixa eu quebrar aqui e aqui eu já vou lançar então aqui ah já tem o portão aqui ó já coloco esse portão marotão aqui aí sim é só trazer os porcão a milhão deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma 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 enxada deixa eu fazer fiz enxada de de madeira mesmo tá valendo pra que eu vou fazer uma enxada pessoal porque eu vou tentar fazer aqui mais uma mini plantação aqui pra ficar um visual mais louco eu acho que eu vou fazer aqui mesmo ó eu acho que aqui uma boa região pra tá plantando alguma coisa eu já pego a água que tem ali e já lanço bem aqui no meio ó essa região eu vou fazer o mesmo que eu falei que vocês me deram umas dicas né que vai ser colocar uma coluna de água que corresponde a duas colunas de bloco alguma coisa assim pô mano mas é bem vagabundo uma enxada de madeira né puta que pariu mano já vou fazer aqui uma enxada de ferro velho mas é ostentação meu filho coloco aqui aí sim galera olha só que louco que ficou e aqui no meio eu vou tá então quebrando ó com a pá não vou tá fazendo apenas um calma lá calma lá calma lá deixa eu pegar aqui aqui eu vou tá fazendo apenas uma coluna que vai ser essa coluna aqui ó tá ligado e aqui eu posso expandir mais outra ó aqui eu expando e vai ser bem aquela coluna do meio que eu vou tá colocando água pra ficar um pouco mais alinhado assim ó eu pego aqui só que não sei se eu tenho balde eu vou fazer mais balde aqui eu tenho balde lá só que até o até o ir lá eu acabo já fazendo mais aqui ó dois baldes eu já consigo fazer uma uma fonte de água infinita eu acho que com dois baldes eu já consigo né vamos encher lá então tem aqui de boa se bem que eu já tenho um rio infinito de água ó beleza já saiu aqui aí eu já vou trazer aqueles outros porcos pra lá e ver o que vai rolar deixa eu fazer aqui a pegada ó infinita deixa eu ver se eu vou conseguir fazer com dois baldes apenas ó coloquei um ali e outro aqui ó e lá aqui olha só malandrão já lancei aqui água infinita pá no esquema milindroso aí se nós malandrão ó já lancei aqui já lancei aqui véi vamos encher tudo pessoal porque geralmente aqui eu sempre deixo a água correndo tá ligado não deixo a água totalmente parada beleza lancei ali e já lanço aqui ó ah malandrão só colocar inchado então que eu acho que aqui vai ficar agora bem certo agora deixa eu ficar certo o bagulho aqui né eu acho que eu vou fazer só de dois em dois pra ligar duas colunas aqui de plantação e tal senão acaba ficando muito gigantesco vai ser então esses dois blocos ó de cada lado que eu vou tá plantando alguma coisa a mais aqui beleza aí pelo menos comida não vai faltar mais deixa eu ver aqui bom ó já tem uma semente pra começar véi uma semente já tem ali pra começar depois eu vou pegar mais porque eu tenho bastante sementes ali né então os porcos pra cá fica uma pegada mais o ar livre olha só esse visual da nossa passarela lá no fundão vamos lá então véi pegar aqui os porquinhos porquinhos danados olha só deixa eu pegar o meu machado que o meu machado tá aqui ó pega o machado um assassinar já calma lá calma lá eu acho que não vou matar ninguém deixa eu ver deixa eu ver se eu tô com cenoura aqui os pitbull tão tudo ali ó os pitbull danado ó tô com cenoura aqui que vai ser isso que eu vou levar pros porcos beleza então eu vou vir aqui com a cenoura tá aqui deixa eu tá então teletransportando esses porcos lá pra nossa nova jaula só que calma velho como que eu vou levar é apenas alguns porcos tá ligado é apenas alguns calma velho calma deixa eu fazer alguns porcos saírem aqui ó sai 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 leitão pô ninguém quer sair né velho ninguém quer sair da jaula beleza alguns saiu sai velho vocês estão livres campeões vocês estão livres velho é só eles saírem andando ó vamos ver nossa velho ó e tão que tão pra sair chegam até a ficar enroscando aqui ó na saída esse é o bichão mesmo hein parceiro ó os porquinhos tão saindo agora deu 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 vamos ficar sem porco aqui velho calma campeão vamos ficar sem porco aqui beleza só levar então velho vamos levar aqui essa ninhada de leitão aí olha só tive que tirar então ali uns blocos pra conseguir trazer as ninhadas de porcos pra cá ó vem me seguindo vem me seguindo vixi aqui já vai dar uns uns 24 filhotes eita porra tá aberta tá aberta vamos ver se eles vão conseguir entrar aqui cuidado pra não cair na água velho já vão tomar um banho tá ligado aqui ficava foda tipo se tivesse urso tá ligado lá na nossa série de mock creators quando eu conseguir postar que tá queira achando o meu jogo eu acho que vou fazer uma pegada assim ó um leitão já caiu na água velho um leitão já caiu na água porra velho entra logo isso desgraçado porque não entra tá ligado eu acho que não deu muito certo não galera olha só os porcos estão tudo dentro da água what the fuck deixa eu fazer o seguinte ó deixa eu pegar aqui e colocar alguns blocos pra ver se eles conseguem subir caceta mano olha isso olha só que doido ah não ah não puta vida já matou todos meus porcos velho caralho mano porra velho porra fecha logo aqui fecha logo mano que tá começando que os porcos vão começar a fugir tudo velho porra velho puta que pariu creeper filha da mãe velho me diz se não dá raiva velho de uma desgraça dessa na boa beleza cadê as terras aqui ó nossa gente só tô vendo bacon voando tá ligado só tô vendo bacon voando ah não agora eu vou ter que fechar tudo isso sem problema já fecha aqui aqui é rapidão pra fechar bem rapidão mesmo e aqui eu posso sei lá fazer algumas casas aqui e tal colocar alguns outros bichos alguma coisa diferente eu acho que vocês entenderam né a pegada que eu quis fazer aqui nessa região e que uma uma parte mais mais diferente mesmo só que essa água aqui ó os porcos até saem tá ligado ó tipo ó deixa eu dar comida pra eles aqui ó porco até sai só que eles ficam muito presos ali eles tinham que ficar mais pra cá mesmo ó nossa velho já tem dois leitão correndo atrás de mim não velho que bosta se é o bichão mesmo hein parceiro deixa eu ver se tem mais não tem tem mais uma tocha aqui ó lançando uma tocha aqui ó aí sim campeão olha só aqui é tem até a piscina pros porcos né olha só o privilégio que eles tem aí eles gostam de tomar um banho ó só entram na água pá só que eles conseguem sair da água se eles quiserem ó eles vêm de boa só que eles preferem ficar ali tomando um banho muito foda galera mas pessoal me fala aqui embaixo nos comentários o que que vocês acham de eu fazer alguma coisa aqui doida tá ligado quer dizer sugestões do que que eu posso fazer aqui nessa região né eu quis inventar então uma pegada mais assim sei lá mais rústica se é que posso dizer uma pegada mais fazendeira tá ligado mais agricultor mesmo coloquei até aqui algumas plantações então vai ser ó fazenda barra plantação alguma coisa assim e aqui então vai ser mais uns animais mais fechados mesmo né aqui eu fecho aqui eu vou colocar mais uma porta opa coloco mais uma porta venho aqui opa coloquei meio bugado aqui tem que colocar ela bem aqui ó velho não tá parando aqui eu acho por causa que tá faltando alguma coisa tá faltando nada aqui sei lá o que que tá bugando aqui na minha porta ó opa beleza agora é assim campeão olha só porra mano por que os porquinhos ficam nadando agora eles estão espalhando um pouco mais ó já saíram um pouco da água e aqui de pouco em pouco vou conseguir reproduzir eles e tipo deixar uma plantação muito doida e tipo em volta da da cerca eu vou deixar algumas galinhas soltas tá ligado tipo bem soltas ali perto dos porquinhos tamanho dos pitbull mano porra mano vocês são tudo bichão mesmo hein doido esse pitbull aqui era filhote já tá grande tá ligado comida 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 você fica assim porque você é malandrão você come as ovelhas tá ligado doido e ainda as ovelhas cru ficou bravo comigo muito louco perigo pitbull é assim que rola assim que rola e essa vaca tá solitária essa aqui é a vaca mumu tá ligado essa aqui é a vaca solitária vem aqui que eu vou te dar uma comida alimenta ela sozinha tá ligado vou ter que trazer algum companheiro eita porra nossa velho olha só já veio uma aranha aqui ó ah não velho na boa você viu que ela veio quicando já veio pulando por cima de tudo e é isso também campeão a vaca tá solitária ali ó mas de boa pessoal deixa eu vir aqui então pra ver a visão de cima como que ficou mais ou menos essa pegada aqui ó vem aqui já assassina essa ovelha aqui eita porra tem dois enderman caralho velho ah mas eu vou matar hum é que eu vou matar o enderman só que eu preciso fazer uma craft table véi tô sem aqui pra fazer uma espada ó venho aqui deixa eu pegar a stick cadê minha espada cadê minha espada tá aqui ó vou fazer uma espada nossa velho vou fazer uma espada doida come um pouco aqui véi ó comi deixa eu só alimentar ali e ficar com a minha vida cheia aí eu já vou partir tá ligado ah não deixa eu só matar esse creeper opa não véi eu fico puto já me teletransportou e doido cadê o enderman ele tinha se teletransportado sei lá pra onde que ele foi mas bom galera deixa eu ir lá ó ele tá ali dentro vou chegar aqui no esquema doido vou vir aqui ó surprise motherfucker não vou nem olhar no teu olho véi agora fudeu mano lascou cadê esse bichão ah de graça sai pra lá véi não dropou nada não acredito eu fiz uma espada exclusivamente pra matar o o enderman e não veio a pérola dele ó aqui é uma região mais amaldiçoada tá ligado aqui começa a spawnar vou ter que encher de tocha pra não começar a vir muitos bichos tá ligado e aqui será que eu consigo pular aqui ó ih não consigo pular mas agora eu consigo ó show de bola galera olha só então nossa tem mais um enderman lá no fundo aqui é o lugar doido dos enderman né então aqui tem uma região bem espaçosa que eu posso fazer algumas outras coisas aqui né galera mas é isso daí então deixa eu subir ali na minha torre e hoje eu vou dormir na torre galera porque faz muito muito tempo que eu não venho mais pra cá tem o lula ali dentro da água só contando os impostos ó mas de boa galera vamos dormir lá então pessoal vou ficar por aqui então espero que vocês tenham curtido hoje aqui mais um episódio de sobrevendo com o Lipão eu tô explorando mais um pouco essa região aqui do meu castelo em si construindo um pouco mais de coisa deixando mais aprimorado tá ligado e assim que eu terminar tudo eu vou lá pras outras regiões beleza pessoal então vou ficar por aqui se você curtiu deixa aquele likezinho pra fortalecer ali ó que é nóis é o meu favorito vídeo se inscreve aqui embaixo no canal o verde abraço do Lipão até o próximo vídeo e tchau galera fui! tchau 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 tchau